Nesta madrugada, por volta das 4 horas e 30 minutos, a Rotam, Canil e RPA da Polícia Militar recebeu informações de que dois veículos estariam possivelmente carregados com ilícitos e deslocariam pela rodovia PR-281, sentido a Mangueirinha. No momento em que foram visualizados os veículos, eles retornaram no sentido contrário à polícia. Após acompanhamento tático, Vectra foi abordado, carregado, com diversas caixas de cigarros, de origem paraguaia, totalizando um pouco mais de 16 mil maços de cigarros.